Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo aqui eu vou comentar o que, manos? Tentem adivinhar. Obviamente, né, que eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre uma curiosidade bem interessante aí da picareta do Thor, que é o martelo dele, o Mjolnir. Olhem só, quando você desbloquear essa picareta aí do passe de batalha na sua conta, embaixo da descrição tá escrito o seguinte, visual de picareta padrão se não for equipar com traje digno. Ou seja, se você utilizar a picareta do Thor com qualquer outra skin do jogo, quando você entrar na partida, a picareta vai tá com design padrão, tá ligado? A picareta padrão, já que a skin não é digna de utilizar o Mjolnir a não ser o Thor e também o Capitão América. Exatamente! A Epic Games de fato, né, colocou essa referência bem bacana nessa temporada. Então sim, você pode utilizar o Capitão América junto com a picareta do Thor. Ou seja, resumindo aqui, o Mjolnir, no momento, né, só pode ser utilizado com duas skins, o Thor e também o Capitão América. A China é uma referência bem bacana que a Epic Games colocou aí no jogo nessa temporada. E olhem só, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os robôs Stark. Bom, vocês já perceberam, né, que nessa temporada, logo no começo de cada partida, caem vários Queen Jets, né, pelo mapa. E quando você encontra esses Queen Jets, ao redor deles, sempre tem robôs Stark. E eles são tipo capangas, eles atiram em você, né, são bem ruins de mira também. Só que um detalhe interessante é que esses robôs, você pode hackear eles depois que você nocauteia, tá ligado? Olhem só, como dá pra ver no vídeo de fundo, quando você nocautear um desses robôs, você tem a opção, né, de hackeá-los. E quando você hackeia, ele vira, digamos que seu amigo, né, vou dizer assim, ele não atira mais em você. Ele atira, né, em qualquer jogador que se aproxima, menos em você, tá ligado? Então tá aí uma curiosidade bem interessante, né, caso vocês não sabiam, vocês podem hackear esses robôs aí perto dos Queen Jets. E aproveitando aqui o assunto dos robôs, eles foram desabilitados em partidas competitivas por conta de problemas. Olhem só o que a Epic Games comentou lá no Twitter. E galera, todo mundo percebeu que na temporada passada não teve evento ao vivo, não teve o evento final. Então isso quer dizer que possivelmente nessa temporada vai ter algum evento ao vivo. Claro, né, que não é 100% confirmado, mas eu acho bem difícil a Epic Games ficar duas temporadas seguidas sem fazer algum tipo de evento ao vivo, né? E olhem só, manos, provavelmente o evento dessa temporada, se tiver, vai ter relação com os dispositivos das indústrias Stark. Acho que todo mundo já se ligou, né, que no mapa tem vários desses dispositivos vermelhos que pertencem ao Tony Stark, as indústrias Stark, tá ligado? E olhem só que interessantíssimo isso aqui, manos, como dá pra ver na tela, existem 15 dispositivos no momento no mapa, e eles formam um círculo perfeito ali naquela área do mapa, né, de Fazenda Frenética, Chaminécha Muscantes e Penhasco Praiano. Então olhem só que coincidência, um círculo perfeito. Será que isso significa alguma coisa? E eu acho que sim, tá? Porque olhem só, numa cena do trailer dessa temporada, dá pra ver, manos, que lá atrás no mapa, perto ali dessa mesma área, tem uma espécie de círculo verde com algum gás verde, alguma coisa do tipo, né? E não é só isso, manos. Em outra cena do trailer, aparece atrás do Groot esses dispositivos vermelhos completamente ativados, tá saindo energia deles, né, vou dizer assim. Então olhem só, manos, já tem o pessoal teorizando que esses dispositivos aí das indústrias Stark vão ser ativados aí numa hora, né, nessa temporada, obviamente, e vai começar, né, talvez um evento final dessa temporada a partir dali. Claro, né, que por enquanto nada confirmaram, mas realmente é um assunto bem interessante pra comentar com vocês, porque é muita coincidência esses 15 dispositivos fazerem um círculo perfeito, né, ali no norte do mapa. Então eu acredito, né, que sim, vai ter relação com algum tipo de evento ao vivo, mas como eu disse, por enquanto nada confirmado, se tiver outras informações ao longo dessa temporada, eu atualizo vocês aqui no canal, mas eu achei bacana, né, comentar sobre isso pra vocês ficarem cientes que, possivelmente, nessa temporada vai ter algum evento final, ok? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre o pacote iniciante dessa temporada. Tipo assim, muitas pessoas estão me mandando mensagens achando que o pacote iniciante dessa temporada vai ter a skin do surfista prateado, já que ontem eu mostrei aqui no canal pra vocês que realmente, né, foi encontrado nos arquivos do jogo a skin do surfista prateado, e também foi vazado esse pacote que vai ter a skin dele e mais todos os itens do conjunto. Vai ter ali a picaretas, a delta, envelopamento, mochila, então muitas pessoas estão pensando que esse pacote vai ser o pacote iniciante, né, dessa temporada. E realmente isso faria muito sentido, já que o surfista prateado é um personagem da Marvel, e essa temporada tem todo o tema da Marvel também. Só que olhem só, manos, infelizmente, o surfista prateado não vai fazer parte do pacote iniciante, tá? Porque olhem só, como dá pra ver na tela, esse pacote, né, ontem foi encontrado nos arquivos, e de fato esse aqui vai ser o pacote iniciante, que vai conter a skin do Seeker, que foi vazada na temporada passada, a sua mochila, picareta e mais 600 Z-Bugs. E eu realmente concordo com vocês, eu acho que será muito melhor ser nessa temporada a Epic Games colocasse uma skin da Marvel, né, no pacote iniciante, já que combina bastante com o tema da temporada, mas eles perderam essa oportunidade, porque esse aqui vai ser o pacote, e vai conter uma skin aleatória, né, vou dizer assim. Mesmo assim, se você gosta bastante de pacote iniciante, esse pacote, né, possivelmente vai ser lançado muito em breve, a data oficial de lançamento ainda não foi vazada, então assim, né, que foi descoberta a data do lançamento desse pacote iniciante, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E, manos, eu quero mostrar agora pra vocês uma descoberta muito interessante, que você consegue utilizar um carro no modo Equipe Tumulto. Tipo assim, todo mundo que joga Equipe Tumulto, né, sabe que os carros não podem ser utilizados nesse modo, todos eles encontrados no mapa, tem trava nas rodas, tá ligado? Mas, olhem só que interessante, o usuário do Reddit chamado Carlos, ele compartilhou um vídeo que pode sim ser encontrado um carro específico no modo Equipe Tumulto que você pode utilizar. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Equipe Tumulto que você pode utilizar. Como deu pra ver, manos, de fato, você pode utilizar esse carro no modo Equipe Tumulto, ele é encontrado lá perto do Litora Olimpio, exatamente nesse local, onde eu estou marcando aí na tela, fica numa casa, né, na beira ali de uma montanhazinha, e do lado da casa, né, o carro tá preso num guindaste. Então, como deu pra notar no vídeo, é só você quebrar o guindaste, e você consegue, né, utilizar o carro, mas primeiro, você tem que abastecer ele, já que ele não tem nada de combustível, né, mesmo assim, eu achei uma descoberta bem interessante, né, pra mostrar pra vocês. Então, se você joga bastante, o modo Equipe Tumulto, né, tem uma maneira de você utilizar os carros aí no modo, um carro, né, em específico, aí encontrado perto do Litora Olimpio. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha do possível evento ao vivo que vai acontecer nessa temporada com relação àqueles dispositivos das indústrias Stark, porque aparentemente, né, como eu mostrei pra vocês, os dispositivos vão ser ativados ao longo dessa temporada e vão formar uma espécie de círculo, né, com gás verde naquela área do mapa perto de Amnestia Moscantes. Então, quem sabe, né, vai ser algum evento ao vivo, alguma coisa do tipo. Por enquanto, nada confirmado. Se tiver outras informações a respeito desse assunto bem importante, eu comento aqui com vocês, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais notícias e novidades dessa temporada e pra todo mundo ficar sabendo também do pacote iniciante que vai ser lançado, possivelmente, muito em breve aí na loja do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!